Bom dia, Brasil! Começando mais um Você na TV, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga! Olha só, o que não falta nesse programa é polêmica, traição, segredo e no caso do detetive, olha aqui, um casal casado de 17 anos, a Júlia, 57, colocou o detetive do programa atrás do marido. Por que será? Júlia, entra aqui, Júlia, entra aqui, Júlia. Bom dia! Bom dia, João. Tudo bem, minha amiga? Pô, ô Júlia, vem cá, isso aqui não tem fidelidade não, Júlia. Bom, peraí, por que você colocou um detetive atrás do teu marido? Pra ir atrás do meu marido. Mas o que é? Ele dá motivo? Sem vergonha. Mas o seu marido sem vergonha? Muito sem vergonha. Não, então por que ele não separa? Se você já tem certeza que ele é isso tudo, eu não posso falar porque eu não conheço ele. Ele é sem vergonha. Então por que você não separa dele? Pelo fato de eu estar desconfiando que ele está de férias agora em casa. Mas peraí, peraí, uma coisa, outra coisa. Eu te falei uma, eu te fiz uma pergunta. Se você acha que ele é isso que você falou, que eu não posso falar, porque eu não conheço ele. Mesmo que eu conhecesse, eu não tenho o direito de falar. Eu posso porque eu sei. Não, sim. Então se você acha que ele é isso, então por que você está com ele e você não separa? Não, eu quero saber, realmente, por isso que eu pus o detetive. Você quer provar? Isso, quero provar. Então você fala, eu tenho suspeita que ele é isso. Sim. Não é? Sim. Bom, você quer mesmo saber. Sim, com certeza. O Somari está com 46 anos. Sim. Ela quer botar o detetive. Vamos ver o que o detetive vai falar com a gente e consigo descobrir. Vamos lá. Começa o detetive do programa Você na TV, hein? Olha só. Que casa é essa aí? É a sua? Nós estamos começando o nosso primeiro dia de investigação e eu já estou aqui na frente da casa do casal. Eu combinei com a Júlia de instalar as câmeras, que foi com a autorização dela, foi que a gente poderia instalar as câmeras dentro da casa dela. E eu fui que inventar para o marido, para ele ir no mercado comprar meio quilo de tomate. Então a gente tem mais ou menos uns 15 minutos para entrar, instalar as câmeras e sair sem que o marido chegue. Então vou lá no portão dela agora. Vamos lá. Instalar o câmera na tua casa? Bom dia, Júlia. Tudo bem? Com a autorização. Então já posso entrar, fazer as câmeras, tudo certo? Pode, tudo certo. Tá. Quanto tempo você acha que eu tenho, mais ou menos, da hora que ele saiu? Acho que uns 15 minutos, mais ou menos. Tá, não, beleza. É o tempo suficiente. Então pode entrar lá me acompanhando. Pode. Mostra a sua casa. Foi comprar tomate. Foi comprar tomate? Foi comprar tomate. E chegou com os tomatinhos, sabe? Sim, tomate é bom. Cerejinha, sabe? É gostoso. Horrível, né? Com salada. Uh, beleza. Ó, teu marido tá voltando pra cá. Você tá saindo? Você tá indo aonde ali? Sim, tá de férias. Eu tô trabalhando, vou pra minha loja. Na minha loja eu tenho um brechó aqui. Você tem um brechó? Isso. Ó, ele tá bom ver. Meu Deus, que serra. Ele não tá falando comigo. Com você não é, meu povo? Não. Alô? Vamos ver com quem ele tá falando. Ó, calma aí, vai com calma. Fala direito comigo. Ah, intimidade. Eu te ligo, você começa a gritar. Me escuta aqui um pouquinho, por favor. Nossa, pra falar assim. A gente não tá junto nessa? Tem que ter intimidade, né? Pode tá falando com um homem. Hã? Pode tá tá falando com um homem. Não. Ele pode tá falando com um homem. Meu, vamos decidir junto aquilo que a gente quer e o que a gente precisa. Ó, vamos ver. Eu sei de tudo isso aí, eu te entendo. Só que você tem que me ouvir. É. Será que tá tratando de negócio? Vamos falar pessoalmente? Para de loucura. Não, é com mulher. Como que vai falar com um homem assim? Ó, faz toda a papelada aí. E a gente se encontra lá, então. Claro. Beleza? Deve ser parente da narcisla. Olha que loucura. Vagabundo. Deixa eu tomar um café aqui. Para de xingar teu marido. Vagabundo, ele é vagabundo. Ele trabalha? Trabalha, tá de férias, né? Ah, tá de férias, então. Então ele não é vagabundo. Tá de férias, mas eu tenho a loja, ele poderia estar trabalhando comigo, né? Ó, ele... 35 minutos depois... Ó, eu só quero que vocês daí de casa que estão assistindo, de qualquer lugar, que estão assistindo o programa... Olha lá, vai sair. Tudo que ele tava falando no telefone foi as câmeras, microcâmeras com áudio que foi instalada na casa deles com autorização aqui da Júlia. Tá, ó, ele entrou no ônibus e o nosso detetive tá seguindo ele. Ele tá no celular. Não, larga do celular. Ele marcou o encontro com alguém. Pode ser que seja com um amigo, ele tava bravo. Ele tava meio bravo. No telefone. Vamos ver com o que que ele dá. Ai, que ótimo. Tá dentro do ônibus ali, desceu do ônibus. Tá indo encontrar alguém, atravessou a rua ali. Tá indo numa loja, ali é material de construção. Sim. Mas olha que você vergonha. Mas você vergonha no quê, Júlia? Ele não fez nada, homem meu. Mas ele me falou que vem em casa. Ó, cumprimentou uma moça ali, ó. Cumprimentou uma mulher ali, ó. Deixa eu ver. Por que que não mostra a cara dela? Registro civil de pessoas... O quê? Naturais? É que... Registro civil de pessoas naturais. A mulher tava lá dentro, saiu com o documento, mostrou pra ele, ele tá olhando. Ele tá entrando lá? Não, ele agora entrou num bar ali, né? Lanchonete. Nossa, ele ainda vai na lanchonete. Então, mas ele deve tá trazendo de negócio. Eu vou encontrar uma moça misteriosa na frente desse cartório. Detetive. Ela tava com a pasta na mão, os dois ficaram conversando um bom tempo. E saindo de lá, eles entraram numa lanchonete. Como é uma lanchonete fechada, que tem um segundo cômodo, onde provavelmente ficam as mesas, eu vou me passar pro cliente e me aproximar deles pra tentar... Vai lá, vai lá, vai lá, detetive, vai lá. Que tá desculpindo com essa moça. Olha, eles tão ali num... Ali pra uma lanchonete ali, um café. Que legal, né? Ele vai lá, o detetive vai sentar do lado pra ver o que que eles tão conversando. E ó, ele tá com o celular... Faz uns três anos que eu não vou num vasinho. Ou até mesmo uma senhora. São pessoas, né, que... São pessoas que dão confiança, passam a confiança, pra que a gente possa estar com nós no dia. Não sei se você vai concordar. O que que você acha? Não, pra mim tá tranquilo. Só que assim, a gente... Eu tava com um nome aqui pra te falar. No caso, a Renata. O que que você acha da Renata pra gente colocar ela como testemunha principal? Pode ser, Renata, uma boa pessoa. Pode ficar com a gente, sim. Só que o problema é que a Júlia não pode saber. A Júlia não pode saber? Eu não posso saber. Então, pra mim não existe. Tudo bem. Desde que ela não saiba, pra mim tá ótimo. Ele tá me traindo. Estamos combinando. Acredita? Vamos pra cima. Acredito. Olha a mulher falando. Nós estamos... Ó, eu quero dizer ao telespectador que o som tá um pouco ruim. Nós estamos saindo aqui da lanchonete. Eu tô continuando seguindo eles. Não tô acreditando. E pelo que eu entendi, me aproximei deles, o que deu pra ouvir mais ou menos foi que eles estão planejando um casamento. Ô! E teve um momento que o Balete deixou muito claro que a Júlia, que a mulher dele, não pode ficar sabendo de jeito nenhum. Como é que pode isso? Será que os dois vão casar? A minha desconfiança não era boa. Minha desconfiança... Ó, é o seguinte, o som não tava muito nítido, porque o nosso DT tá gravando com o celular um pouco distante, com a mesa do lado. Olha lá. Agora ele tá aí com a mulher lá, meu. Essa mulher aí. Ele está indo aonde agora? Ele tá planejando o casamento. Então. Mas ele já não é casado, o Balete? Ele não é casado, com a Júlia, que tá aqui? Pois é. Então, meu. Não pode, é bigaminha isso aí, meu. Ele aproveitou que tá de férias pra casar. Onde eles estão entrando ali, ó? Outra. Salão de festa? Ah, não. Casar? Eu não tive festa. Ó, eu... Você não tem festa? Não. Eu vou contar uma história, não pode dizer quem é a pessoa da minha família. Ele era casado e ficou noivo. Há muitos anos atrás, da minha família. Olha lá, entrou dentro do... Caralho. Não vou dizer o nome. Salão de festa! Nesse exato momento, o Alex e a Moça Misteriosa estão dentro desse espaço de eventos, que eu acredito ser um buffet. Pra que ninguém desconfie, eu vou falar com o nosso segundo detetive. O segundo detetive vai entrar, se passar por... Como se fosse alguém interessado. Não tenho dúvidas. Em conhecer dentro. E a gente vê se encontrou os dois. Eu tô correndo, eu tô vendo isso aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nosso outro detetive, vai lá. Vai pedir informação. Se ele trabalhasse nisso, né? Aí poderia ser, mas ele não trabalha com eventos. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu queria estar dando uma olhada no espaço. Ah, fica à vontade, pode entrar. Tudo bom, licença. Seria festa infantil, adulto? Então, eu tô... Onde é isso? Eu tô precisando fazer uma festa surpresa pra minha mãe. Eu tô dando uma olhada nos locais. Que bairro, é? Como funciona? Claro, dá licença. Ó, são dois indígenas, né? Tem o arzinho que vem aqui. Tem o som. Manda aqui. Zona Norte, São Paulo. Dois banheiros. Ah, legal. Tem um homem lá junto. É o que, será? É, tem o freezer, a geladeira. Tudo tá incluído naquele pacote que eu vi no anúncio da rede social. Tudo tá incluso. Ah, legal. É, micro-ondas. Um homem sentado na mesa com eles, dois. Colocar com as bebes e mesa de escadeira pra cem pessoas. De um homem lá? Certo, e você tem bastante data ali. Administrador, né? Seria pra qual mês? Então, eu tô pensando em fazer no mês que vem. Ah, eu posso te mandar pelo WhatsApp? Eu vou dar uma olhadinha na minha agenda. Ok, eu posso mandar pela rede social meu número lá pra você entrar em contato? Perfeito, então. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma olhada em alguns outros. Ó teu marido ali, ó. Ó teu marido ali com a mulher. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Acho que ele tá tratando do negócio do casamento. Como é vindo? Tá muito certo. Joel, o tempo todo que eu estive dentro do buffet, eu fiquei de olho no Alex. Com certeza ele tá me traindo. E eu consegui ouvir um pouquinho da conversa deles. Ele me parece estar bem empolgado com o que eles estão planejando. Olha que cachorro! E ele fez uma brincadeira ainda com o pessoal que tava na mesa com ele, falando que se a esposa dele descobrisse, ele teria que vir morar no buffet. Ó. Iiii! Tá me traindo. Que vagabundo. Mas ele não pode casar se ele já é casado, meu. Ele tá casando com essa mulher ali? Ele tá casando? Vai que ele tá casando com essa mulher. É, eu acho que é, né? Não tô lá pra ver. Nossa. Eles vão entrar no ônibus dois? E o dedo vem atrás? Nossa, pegando ônibus. Vem cá, mas será que ele tá marcando o casamento dele? Será que é dele? Mas ele já... Vocês são casados no cartório? Não. Ele tinha... Juntos. A gente mora junto, só. Ele tinha vendido o carro, ó. Mas peraí. Você sabe que 17 anos casados? Vocês são 17 anos casados. Isso é união estável. É um casamento. É a mesma coisa que tá assinado. Pois é. X, isso... Mas será que ele vai casar? É ele que vai casar com essa mulher? Aí tem coisa estranha, meu. O camarada não ia fazer uma loucura dessa. Eu não acredito. Nossa, eu não sei. Eu não sei. Você não sabe o quê? Gente... Tá com calor? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Ó, juro. Casa. Casa misteriosa. Ele entrou na casa dessa mulher aí, ó. Ele entrou junto... Epa! Ô, Lelê! Nossa, ele tá... Ele é... Vim por quase duas horas lá. Pois é. Eu chego em casa, tem louça na pia. Casa bagunçada. Tá tudo jogado. Na tua casa? Na minha casa. Eu trabalho todo dia inteiro fora. Vou tirar com você, em duas horas dá pra fazer bastante coisa. Pois é. Lá pra prato, arrumar cama... Muitas... Eu chego, ele tá de roupa. Lavar louça. Calça jeans. Entendeu? Ó, voltou pra casa. Tá voltando pra casa. Cada de vocês, ó. Jesus. Tá estranho esse negócio aí. Vamos ver. Ele é evidão. Ó, dia. Ó, boa tarde. Ó, boa tarde. Ó, evidão. Nossa. Com razão, né? Mas deveria pelo menos tirar essa roupa. Daqui a pouco eu vou tomar o banho pra tirar. Ó, deitadão. Já tinha saído, tá vendo? Tá com a mesma roupa. Olha a roupa que ele estava. Mesma roupa. Acho que tinha acabado de chegar. Eu vou tomar um banho. Tô cansada. Ó, ele já tinha... E a trouxa? Você tá todo esse tempo aqui? E você não toma banho? E eu vou tomar banho? Trabalhando, cansada. Eu tô cansada. Desgotada. Não, eu vou tomar primeiro. Olha lá que folga. Queria tomar banho. Tava o dia inteiro lá. A banho. Queria tomar banho ainda. Isso é de manhã do dia seguinte? É, eu tava indo trabalhar. Fiz arroz. Mas ele tá de férias no trabalho. Fogadinho. Tá de férias? Eu trabalhando. Ele tá de férias. Ele tá de férias. Por isso que ele tá aproveitando a me chifrar. Pãozinho com manteiga, coisa boa, hein? Adoro pão com manteiga. Gente, se esse homem tiver... Fazendo tudo isso comigo, eu amando casamento. Hã? Eu mato. Olha, eu nem sei o que eu faço. Não, no mato você vai presa. Não, eu posso até ir, mas eu quebro ele no pau. Não, não. Faça isso, não. Arrependo ele. Não recomendo isso pra ninguém. Não, deixa... Ah, nossa, quando eu chego em casa, gente. Olha, opa, tá elegante. Eu vou conseguir olhar pra cara dele. Tá elegante, Alex. Onde ele vai, Alex? Eu vou conseguir olhar pra cara dele. Que time ele torce? Palmeiras. Ih! Olha aí, João. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Palmeiras. Tá todo elegante. Ele entrou agora onde ali? Olha lá. Rabada. Vai comprar carninha. Tá escrito rabada ali? Então, no açougue vende rabada. Então. Aliás, é uma comida deliciosa. Rabada. Rabada. Onde que ele vai, meu Deus? A rabada brasileira. A casa... De alguma... Não fala isso essa hora, meu. Pelo amor de Deus. Olha só. Ele levou uma carne pra fazer uma rabada. Olha lá, churrasqueira. Estão levando uma churrasqueira. Ih! O mesmo homem que tava sentado com eles. Olha lá. Ó, cumprimentou ele. O que que é? Churrasqueira, aquilo mesmo? É, uma churrasqueira. Então, eles vão fazer uma rabada. A rabada nessa... Olha lá. Não fala isso. Não. Na frente da casa da mulher misteriosa... Sem vergonha, gente. Passando mal, até. Ótico. 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 Porque ele passou no açougue, então, acredito que era carne pra um... Pra um churrasco. Porque logo na sequência... É churrasco ou rabada? Aquele mesmo rapaz misterioso que estava no buffet, ele entrou com uma churrasqueira. Daí os três saíram, deram risada e tal, bem animados e entraram. E agora eu tô sentindo um cheiro de carne e tô ouvindo também música. Tô tocando pagode lá. Então eu vou ficar aqui na frente, porque a senhora... Cheirinho. Enquanto eu tô trabalhando, ele tá se vitindo. Tá vendo como que é? Que legal. Ô, churrasquinho. Ó, que bom, né? E eu trabalhando. Aquele... Aquele arroz birubiru. Nossa. Nossa, farofinha. Aquele vinagrete. Nossa, eu tô me dando fome já. É, né, João? Tá na hora do almoço já. Aham. Ele tomou algumas ali, hein? No meu lugar você não estaria nem pensando na comida. Eu? É. Uma rabada? É. Não, eu acho que não. Rabada é gostoso pra caramba. Eu acho que não. Ô, churrasquinho. Eu estaria pensando em assar ele lá dentro. Não, faça isso. Churrasquinho é gostoso. De férias. Só tomou, tomou algumas ali, tá meio tonta. Ah, ó lá, ó. Entrou no aplicativo. Ali é Zona Norte, né? Ali é a marginal da Zona Norte. Não sei pra onde que esse cara caiu. Peraí, ali não é a casa de vocês, não. Olha lá. Ó, ele tá tontinho, meu. Meu Deus, a mesma. Também? Ó, caipirinha. A mesma garrafa. Caipirinha, cervejinha, churrasco, rabada. Tem o quê? A mesma sacola. Voltou pra casa. Tá tontinho, meu. Ele falou que ia beber em casa pra mim. Acredita? Ele falou que ia beber em casa. Festinha boa essa da tarde, hein, meu amigo? Tá de férias. Tá de férias. Ele tá de férias. Não, falou que ia beber em casa. Eu cheguei, eu vi as garrafas. Não, ele bebeu em casa, só não foi na casa de vocês. Tá, então. Por isso mesmo, não é um pilantra? Não, olha. Nossa, que ódio. E o sono da... Que ódio. Eu quero ver quando a ressaca que é, meu. Na hora da um soninho, dá aquela tonteirinha. Nossa, que ódio desse cara, gente. É gostoso, tá? É. Olha lá, outra mulher. Quem é essa mulher? Outra mulher chegando na minha casa. Mas quem é essa mulher? Ele vai botar o sapato, o tênis? Vai lá. Ele tá tontinho, viu? Nossa. Ele tá tontinho, viu? Quem é essa mulher aí? Você conhece? Nunca vi na minha vida. Se você não conhece, eu muito mesmo. Não sei nem quem. Peraí, o que a mulher vai fazer na casa? Os vizinhos ali na minha casa, sabe, João? Eles ficam falando. Quando eu chego de serviço, Alex, e como vocês viram, acabou de chegar uma segunda mulher misteriosa na história. Mas quem é? E ele e o Alex estão lá dentro da casa dele já há um bom tempo. Agora, quem será essa segunda mulher misteriosa? E qual é a relação dela com o Alex? E por que ela veio aqui na casa do Alex quando a mulher dele não está em casa? É, isso é um mistério mesmo. É que nem uma história que nós tivemos aí que também é a mesma coisa. Olha, que horror, gente. Foi levando mulher pra casa, e sendo casado. Não, ele deve estar aprontando alguma... Ele deve... Diz que vai embrulhar um presente e mandar pra alguma pessoa. E a mulher tá indo embora, a mulher tá indo embora. Ele tá gastando todinho o dinheiro dele de férias. Nossa, você tá chegando. Quase você pega a mulher ali. Quase. Nossa, eu queria. Já tivemos uma história assim, que o cara levou uma mulher na casa lá. Várias mulheres lá. Nossa, meu sonho. Olha lá as garrafas, olha lá. Como é o cínico? Alex, que bagunça é essa, Alex? Que cheiro fluido que tá aqui dentro, de cachaça? Aonde você estava? Vou tomar um cerveja em casa. Qual o problema? Ai, que trouxa. Muito trabalho, amor, né? E além de você não lavar a louça pra mim, essa bagunça... Eu coloquei a lavar a louça, sabe? Eu coloquei a limpar lá pra minha casa. E não tem nada demais. Poderia estar comigo na mão. Ai, pra mim é pinga. Cerveja é pinga. Cachaça. Cachaça. Tudo é cachaça. Sabia? Tá muito nervosa com o meu rosto. Ó, eu tô muito nervosa. Ó, eu tô nervosa. Lava a louça que eu não vou... Ele não viu nada, coitado. Eu vou deitar, tá? Fica com o dedo. Ele não viu nada ainda. Mas é muito focado, hein? Paga. Coitado, cara. Ele não viu nada ainda. Cara, o gato tomou uns gorão lá e na truque. Eu tô em frente à casa da mulher misteriosa. Você faria o quê, João? Vou tentar me passar por um agente de saúde de uma ONG... Eu vou matar. ... fazendo uma pesquisa sobre a pandemia. Pra poder tentar descobrir mais um pouco sobre essa mulher que eu vi todos os dias acompanhando o Alex. Eu quero saber o que é que ele tá planejando, se vai casar, o que é, qual que é a dele? Ó, o Detetive vai se fazer passar por um agente aí de saúde pra falar sobre a pandemia. Deus me perdoe, que é a pandemia que vai embora de vez mesmo. Graças a Deus. Olá. Casa dela. Bom dia. Tudo bom? Mas logo embora essa pandemia. Prazer, eu me chamo Júlio. Eu sou da ONG Saúde para Todos. Eu poderia tá tomando o seu tempo, cinco minutinhos, te fazendo algumas perguntas? Eu tô ocupada. Eu prometo pra senhora, é rapidinho. É que nós temos o salão em todo o bairro aqui. E seria importante todas as casas responderem. Então, é rápido, né? É rápido. É ela lá, ó. Vamos ver quem é a mulher, ó. São cinco perguntinhas, tá bom? A própria. Pode ser, vamos lá. Primeiro, como que é o nome da senhora? Fátima. Fátima. Dona Fátima, qual é a sua idade? 48. 48 anos? A senhora é casada, viúva ou solteira? Então, atualmente eu tô divorciada, mas eu tento casar. Ah, vai casar de novo? Vai casar! Legal. Ele é divorciado, mas vai casar. Quantas pessoas moram na sua casa? Só eu. Com o meu marido? Qualquer a sua residência já contraiu o coronavírus? Não. Graças a Deus. Tá todo mundo tranquilo. Ele é o próprio risco. Isso mesmo, muito obrigado pelo seu tempo, ajudou bastante na nossa pesquisa. Ótimo, eu que te agradeço. Tá bom? Dá licença. Valeu, tchau, tchau. Vagabundo. Ele é o quê? Vagabundo. Não, em trabalho, tá de férias. Não. João, agora são 7 horas da noite e o Alex só saiu agora, porque hoje a gente fez o plantão na frente da casa dele e momento nenhum ele ficou com a roupa pra fora. Saiu somente agora. Tá nesse carro que a gente tá perseguindo, que eu acredito ser um carro de aplicativo. Por quê? Porque ele tá sentado no banco de trás. Então, a gente vai na cola dele pra descobrir até onde ele vai. Tá na cola dele. Pois é. Vamos ver. João, agora é o estacionamento do shopping, que foi onde o carro do aplicativo acabou de deixar o Alex. Então, a gente vai continuar fazendo nossa perseguição de uma forma bem discreta, até porque no shopping tem segurança, tem bastante movimentação. Mas, enfim, o nosso foco é descobrir se o Alex vem encontrar alguém ou se ele veio simplesmente fazer compra ou passear. Olha, vamos ver com quem ele vai se contrair. Olha, no shopping. E tão elegante, tão produzido. Eu não vou no shopping. Não? Não, ele não me leva no shopping. Tá brincando. Juro. Sério? Miserável. Nossa Senhora. Isso que dá ser uma mulher honesta, né? Não, mas eu ainda sou a favor da honestidade. Eu sou. Eu sou. Em todos os sentidos. Todo esse tempo que eu tô com ele, ó, só trabalhando. Do serviço pra casa, do serviço pra casa. Vamos ver. Com quem ele vai se... Não, ele tá... O que é aquilo ali? Caixa eletrônica ou não? Caixa eletrônica. Mas o que ele vai fazer no cinema nessa hora? Ah, tá de férias. Ah, tá no cinema. Ele comprou um bilhete. Será que ele vai encontrar alguém lá dentro? Sim. Se eu fosse detetive, eu entrava. Eu entrava, não. Eu comprou um bilhete. Vai sozinho, né? Vamos ver. Entrar na sala, tentar achar ele e ficar o mais próximo possível. Muito bom. Por quê? Muito bom. Porque o fato dele ter comprado o ingresso e ter entrado sozinho na sala e ter comprado dois pacotes de pipoca é muito estranho. Ah, dois pacotes de pipoca. Deve estar com ela. Vai entrar, vai entrar. O detetive tá entrando no cinema. Tá com a biscate lá dentro. Com o celular. Nossa, comprou um pouquinho. Não tem problema as pessoas ter mais paz, rapaz. Tão vendo um filme ali, ó. E todos... Olha! Parou, 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 parou. Não vou no cinema. Parou, parou, parou. Não vou no cinema. Parou, parou, parou. Não me leva no cinema. Parou, parou, parou. Não me leva no shopping. Não me leva pra sair. Não me leva no shopping. Não me leva num lugar nenhum. Você entendeu? É mesmo. É mesmo. Hã? Dando pipoquinha na boca. Mas é a mesma mulher? Não, é outra. Não é outra? É outra mulher. É outra? É terceira? Pô, peraí. Já teve uma história assim, também a mesma coisa. Nossa, mas ele vai com essa bola toda? Já teve uma história assim, que o cara saiu com três mulheres lá, não foi? Não teve ovo. Só se for fora mesmo, né? Tá me traindo. Ele tá comendo pipoca. Tá me traindo? Não sei, tá comendo pipoca. Com outra. Se ele tá te traindo, é cá pipoca. Se ele tá comendo pipoca. Se ele tá te traindo, é com a pipoca. Não, com a mulher, né? Não, mas ali no cinema, não. Ninguém pode fazer essas coisas no cinema. Não, no meu lugar, eu acho que você fica muito bravo. Tem aquela música, no escurinho do cinema, da Rita ali, não tem? Tem, mas é. No escurinho do cinema. E agora, o que vai acontecer? Agora? Quer ver mesmo? Você tem certeza que você quer ver? Mesmo depois dessa pipocada toda aí? Nossa, eu não vejo a hora de chegar em casa, na verdade. Agora, a pipoca, a minha pergunta é o seguinte. Essa pipoca é doce ou é salgada? Aí que tá. A pipoca é doce ou é salgada? Eu não tô nem pensando nessa possibilidade da pipoca ser doce ou salgada. Se a pipoca for doce ou é doce ou salgada, DJ? Ô, louco, meu! Ô, louco, Faustão! Ô, meu! Faustão, beijo pra você, meu amigo. Parabéns pra você. Puxou o filho também pro João, hein? Tinha que ser João, né? O cara é boa pinta, o cara é gente boa. Ô, moleque é talentoso. Tinha que chamar João. Um beijo pro João. Gente, eu quero ver o que que tá acontecendo aí, por favor. A pipa. Quem quer pipoca? Você quer pipoca, Arnaldo? Não quer pipoca. Eu quero ver o que tá acontecendo. Você gosta de pipoca? Não, odeio. Odeia? Agora, então, vai odiar mais ainda. Odeio pipoca. Você quer saber o que tá acontecendo? Sim. Tem certeza? Absoluta. Ó, gente, isso aqui não é o teste de fidelidade, não. O teste de fidelidade vai voltar em maio. Eu quero... Repaginado aqui na RedeTV, ó, à noite. Porque de manhã não pode, não, o teste de fidelidade. Eu quero ver o que que o detetive descobriu, por favor. Quer saber mesmo? Então, se eu te contar que o teu marido tá aqui na RedeTV, mas ele não sabe que foi seguido, você não acredita? Não, acredito. Ele se miserável tá aqui. Mas ele não sabe que você tá aqui. Aí é que tá o detalhe. Não, mas eu não acredito. Vocês contaram pra ele que ele tá aqui? Contaram ou não contaram? Não contou nada, não. Ah, mas eu quero. Então, manda ele entrar. Onde quer que ele entra? Não, sente, sente. Mas aonde quer que ele entra? Não, vou mostrar pra você. Não, mas eu quero saber aonde quer que ele entra. Não, mas sente. Calma. Ele entra aqui? Calma, Júlia. Aonde quer, Júlia? Tem duas entradas aqui, Júlia. Então, manda. Tem mais uma aqui também. Pera aí, Júlia. Senta, Júlia. Eu vou te mostrar. Eu tô passando mal. Não, pelo amor de Deus. Eu não vejo a hora de pegar ele. Então, senta, Júlia. Senta, senão eu não vou falar onde ele tá. Será por três, mulher? Três? Três. Quatro com você. Não, comigo não, Júlia. Não, então senta aí. Não, comigo não. Eu era... Pipoca na manteiga? Não. Também é bom. Cadê ele? Pipoca na... Aonde? Não, não é ele? Não tá com a pipoca na manteiga. Não, ele. O meu marido. Vamos tentar saber. Meu ex-marido, por favor. Não, vamos saber. Onde que tá ele? Ô, Daniel, tá com um bonezinho estranho, hein? Só me faltava essa com esse bonezinho. Mas, ô, Daniel, cadê o... Peraí, meu ex-marido, por favor. Ô, Daniel, onde tá o... O pilantra. Onde tá o Alex? O vagabundo. Ele não chama Alex? Vagabundo. Ah, é o sobrenome? É. Alex? Não, primeiro nome. Cadê, cadê? Miserável. Ele tá na plateia do outro programa. Que... Mas ele tá fazendo aquela... Horrível, que nojo. Ele veio fazer o quê aqui? Essa bactéria. Ah, ele foi chamado pra participar da plateia. E ele pensa que vai participar de uma plateia. Lógico, como é que vocês têm o telefone dele? Logeira. Mas, peraí. Ele veio com os amigos dele? Ele tá de férias. Vocês têm o telefone dele? Conseguiram? Ela deu. Mas você não sabia que ele estaria aqui. Lógico que não. Ah. Mas é ótimo que ele vem. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Ele tá com muitos amigos dele aqui? Que assim é bom. Que assim... Vem cá. Ele não sabe de nada, ô, Júlia. Ele não sabe. Sabe o que tá fazendo, né? Não, ele tá... Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não sabe o que ele tá fazendo? Presta atenção a uma coisa. Ele não sabe. Presta atenção a uma coisa. O cara é tão... O teu marido é tão gente boa, tão gente boa. Olha, o cara é educado, gentil, dando pipoquinha na boca da pessoa. É raro isso. Hoje em dia, as pessoas... Tanto grosseria, as pessoas não respeitam mais ninguém. Ele não respeita a mulher que ele tem, trabalhadora, dentro de casa. As pessoas gritam com as outras. As pessoas estão explodindo, tão estressadas. Ele não reconheceu a mulher que ele tinha, né? E o cara, em plena férias, gentilmente, deu pipoquinha na boca da moça ali. Já pensou? O quê? Nossa, que legal. Dando pipoquinha na boca dela e aí eu pego e vou lavar a louça. Vai saber se a moça... Bem, de repente, essa moça não pode pegar, usar a mão dela. Por isso que ele tá dando a pipoca na boquinha dele. Nossa, você tá defendendo ele, né, João? Não, ela só defende alguém. Não tem nada a ver com a ver de ninguém. É homem, né? Homem defende homem. Não, 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 não. Defende sim. Não, não, não. Não defende ninguém. Não, defenda não. Quem tiver errado. É que eu não posso acusar ninguém sem provas. Eu não respondo por ninguém. Não posso acusar nem homem nem mulher sem provas. Onde ele tá, João, por favor? Eu queria conversar. Você quer que a gente diga que você tá aqui? Sim. Tem certeza? Com certeza, porque a partir de hoje a gente resolve. Então, o Daniel vai lá avisar o Alex a verdade, por que que ele tá aqui. Que não é pra vir pra plateia, não. Só a plateia, a plateia que ele vai vir. Ô, Chapolin, tava sumido, meu? João. Voltou? João. Tá aí? Tem um pouco de água, por favor? Dá um pouco de água pra ela aqui, por favor. Dá uma água pra ela. O Daniel não dá pra vir porque ele foi avisar teu marido. O Walter foi lá pegar. Calma. Então, enquanto vai avisar o Alex, é o seguinte, ó. Um casal casado, oito anos, não tem filhos. Estão separados há nove e meia. Por que que eles estão separados? Porque a Damares, a Damares, traiu o marido com um caseiro em Boituva. Olha aí, saudade boa. Boituva é uma cidade legal. Vamos conversar aqui com a Damares. Damares, entra aqui, por favor, Damares. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem. Pode sentar ali, Damares. Fala pertinho do microfone, Damares. Damares, é o seguinte, ó. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Muito pelo contrário, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Acho que ninguém tem que julgar ninguém. É isso que eu penso. Eu penso assim, né? Tem pessoa que é folgada, fica julgando os outros, mas não gosta de ser julgada, né? Então, é o seguinte, Damares, você tá casada há oito anos, é isso? Há oito anos. Tá. Como é que foi a sua trajetória no seu casamento com o Anderson? Ora, nós tivemos um casamento bem tranquilo, tá? Por incrível que pareça, era um casamento perfeito. Perfeito mesmo. O erro foi meu, o deslize foi meu. Sim, mas vem com uma coisa, vocês... Como é que vocês se conheceram, você e o Anderson? Ele era meu vizinho. Ah. Mas você já tinha sido casado ou é o primeiro casamento? Não, já tinha sido casado. E ele também? Ele também. Ah, vocês têm filhos de outro casamento? De outro casamento, sim. Você e ele? É, eu tenho três meninas e ele tem uma menina. Tem uma menina, tá. Isso, de outro casamento. Me diga uma coisa, e esse caseiro? Como é que você conheceu esse caseiro em Boituva? Como é que foi essa história? Você mora em Boituva? Não, a minha avó mora lá. Ah, sua avó. A minha avó, ela mora lá, ela tem um sítio lá em Boituva. É uma cidade bonita, eu conheço em Boituva. Muito bonita lá. Muito gostoso. Uma cidade muito confortável, agradável, tranquila. Sim, muito gostoso lá. A minha avó tem um sítio lá, uma chacarazinha, ela mora sozinha. Ela já está de idade, já está completando quase 80 anos. E eu vou para lá quase todo final de semana visitá-la. Porque ela mora sozinha. Eu perdi a minha mãe faz um ano. Ah, meus sentimentos. Obrigada. E assim, então eu vou muito lá para ficar com a minha avó, né? E o Anderson, ele trabalha à noite. Ele trabalha num bar, então ele trabalha no final de semana. Então, como ele não pode ir comigo todos os finais de semana, eu acabo indo sozinha. Entendi. E nessa, eu acabei conhecendo o Jorge, né? Ele era muito prestativo com a minha avó, fazia de tudo pela minha avó, prestativo comigo. E eu me encantei com ele. Eu me encantei. Com esse caseiro? É, com o Jorge. E você ficou com o Jorge com o tempo? Algumas vezes. Algumas vezes. E como é que o Anderson, teu marido, descobriu? Então, ele ficou de ir comigo no final de semana, né? E acabou desistindo, dizendo que não podia ir. Eu fiquei chateada, acabei indo sozinha na sexta-feira para lá, para Boituva. No sábado, ele foi à noite sem me avisar. Quando ele chegou na casa da minha avó, a minha avó disse que eu estava na casa do lado, na chácara ao lado, né? A minha avó não sabia do meu relacionamento com o Jorge. Ela não sabia. E falou que eu estava lá. E ele chegou sem avisar e pegou eu e o Jorge junto. Rapaz. Complicado, né? Difícil, complicado. Bom, ó, eu não sei se o Anderson está aí. Eu não sei. Ah, espero que esteja sim. Se ele estiver aí, ele pode entrar, dizer coisas que talvez você não goste, como pode voltar e também pode não estar aí. Aquela porta só abre se a pessoa que está aqui, no caso você, né? Que pediu para vir. Se abre a porta ou não. Só você que pode dizer. Você quer que eu abra aquela porta? Quer dizer, eu não. A produção. Eu só peço para abrir, assim eu mando. Posso abrir? Lógico que eu quero, eu quero sim. Tem certeza? Absoluta. Tá bom. Vamos ver se o Anderson está aqui. Enquanto isso, só para dizer que já foram avisar teu marido lá, viu, Júlia? Já foram avisar ele lá. Tá bom. Posso abrir a porta? Pode abrir. Por favor, João. Pode abrir a porta. Pode abrir a porta. Bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer em conhecê-lo, meu amigo. Sente aí, por favor. É um prazer. Ô, Anderson, olha, eu não tenho nada nem contra a sua esposa, nem contra você. Ele não tem o direito de julgar ninguém. Cada um faz da sua vida o que quiser. Mas muito obrigado por você ter vindo. E se você veio aqui, porque você quer ouvir o que a Damaris tem para falar. Então, Damaris, fique à vontade e conversa aí com o seu marido. Amor, eu vim aqui para te pedir desculpa pelo que eu fiz com você. Eu não fiz porque é da minha índole. Eu não fiz porque eu tenho que reclamar nada de você. Você sabe que a gente tinha um casamento perfeito. Você sabe. Sim. Você sabe que eu fui lá para ver minha avó porque eu estava sentindo falta da minha mãe. É, mas nada justifica, né? Fala pertinho do microfone, Anderson. Nada justifica esse seu erro, né? Eu não sei. Eu sei que nada justifica. Uma traição é sempre uma traição, né? Mas você me conhece, você sabe muito bem. E você sabe que não teve motivo nenhum, né? Não teve. Não teve. Porque nunca faltou nada para você. Nem carinho, nem verdade, nem lealdade, né? Sim, amor. Eu quero que você me perdoe. Faz nove meses que eu estou tentando falar com você. É traição. Você não me atende, você não fala comigo. Eu estou sentindo a sua falta. É... Por favor. É complicado, né? É complicado, né, Anderson? Não é fácil. Agora, você deve ter uma opinião formada para você ter vindo aqui. Você sabe que você vai dizer para ela qual é a sua decisão, se você volta ou não. É ou não é? Sim. Tem certeza? Sim. Bom, é o seguinte. Antes de você dizer para ela, para a Damares, é o seguinte. Já foi avisado o seu marido, o Alex, já foi avisado que você está aqui. Que bom. Que o detetive seguiu ele. Sabe de tudo e sabe da pipoquinha do cinema. Manda esse f*** entrar, então. Meu amor, não pode falar palavrão nessa hora. Essa tem criança vendo o programa, não pode falar palavrão. Desculpa, mas eu estou muito nervosa. Mas tudo bem, ó. Vamos ver o problema da pipoquinha. Vamos ver o problema da pipoquinha. Ele não vai entrar agora. Já for avisar ele? O Anderson, então você tem uma opinião formada. Eu tenho uma opinião formada. E qual é a sua posição? Olha, o Jean Kreber, eu vou falar, é uma situação complicada, né? Sim. Porque há nove meses que eu estou seguindo a minha vida, sabe? Você já está com outra pessoa? Não, não, não. Não, não me envolvi, não quis me envolver, sabe? Certo. Estou esperando o meu próprio coração ficar mais duro. Porque é complicado uma situação dessa, né? Oito anos com uma pessoa e de repente do nada jogar assim, sabe? Certo. Amor, deixa eu falar. Você sabe que eu não fiz isso porque é da minha índole? Você sabe. Sim. Você sabe como que é o nosso casamento perfeito. Mas é complicado, né? Eu não sei nem o que te dizer, Damaris, mas... Você não sabe o que dizer pra ela. Eu vou falar uma coisa só pra você. Qual é? A confiança, você não ganha, né? Você conquista ela, né? Claro. E nesse seu ato, nessa sua atitude é complicado, sabe? Então, qual é a sua decisão pra ela? Qual é a sua resposta? Você sabe que eu gosto, sabe? Vivemos oito anos juntos, sabe, Damaris? Eu tenho um afeto bem grande por ti, sabe? Mas você volta ou não volta? Eu tava esperando, sabe? Esse tempo e, sabe? Nove meses, né? É. E aí? Eu ainda tô... Olha, hoje eu tô aqui. Você ainda tá magoado? Eu vim aqui te pedir perdão. Você ainda tá magoado? Não, 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 sabe? Já serenou. Já tá magoado assim, João. Eu conheço ele. Bom, então é o seguinte, Anderson. Minha pergunta pra você. Você volta ou não volta pra tua mulher? Eu volto pra ela. Volta? Maravilha! Abraça ele aí, Damaris! Abraça o Anderson! Final feliz! Não tudo por amor! Casados há oito anos, tamo separados. E agora retornam ao casamento. Isso é bom. Deus ilumine vocês. Saúde. Vão com Deus. Vai por ali que agora, minha amiga, o negócio vai ficar sério aqui com a Júlia e o Alec. O Alec já tá sabendo? Final feliz pra uns. Tá pronto? Antes do Alec entrar. E tragédia pra outros. Vamos ver o Momento Mara. Vamos ver o Momento Mara. Vamos lá. Bom dia, maravilhosas e maravilhosos. Esse apresentador tá muito gato hoje. Mara, foca aqui. Vamos lá. Você sabia que agora o Momento Mara pode ter a sua participação? Você pode gravar um vídeo e fazer uma pergunta ou trazer um assunto que possa somar na sua vida ou na vida das pessoas que estão aqui nos assistindo. Você pode mandar esse vídeo por direct, tá? Hoje nós temos a participação da Beatriz Altafim, que é empreendedora e que também ensina as mulheres a empreenderem em si mesmas. Pode perguntar, Bia. Mara, mês das mães tá chegando e a gente quer saber. Quem te conhece um pouquinho sabe o quanto você é próxima e amiga dos seus filhos. Qual é o segredo pra manter um relacionamento tão saudável e tão gostoso assim? Muito obrigada pela sua pergunta. Você sabe que quando a gente fala de filho, o coração acelera, né, Bia? Falar de filho é sempre muito divino. Olha, aqui em casa a gente estabelece rotinas, rotinas pra que a gente possa conversar e conversar muito e sempre foi assim. É muito importante ouvir o que os filhos têm pra falar. Falar da escola, dos professores, falar da faculdade, falar dos amigos, falar de um filme que eles assistiram, de uma coisa que eles estão com vontade de comer, de um livro que eles leram. É importante que a gente provoque também algumas conversas, né, que a gente abra o diálogo. Tem gente que tem mais facilidade pra se comunicar, tem gente que tem menos facilidade pra comunicação. Mas é importante que a gente estimule essa comunicação com os filhos. Eu acho que onde tem conversa, conversa boa, onde tem diálogo, onde tem valorização, né, é muito importante que a gente valorize todo o bem que o filho é, todo o bem que o filho traz. Eu gosto muito de conversar, não só com os meus filhos, mas com os meus pais, com o meu marido que tá aí no palco, com as minhas amigas e eu também amo conversar com vocês, por isso que eu gosto tanto do Momento Mara. Se você gostou do Momento Mara de hoje, me segue lá no Instagram, arroba Mara Ferraz Oficial. Bia, eu espero ter respondido a sua pergunta. Um beijo pra você, um beijo pra Marina Franco e pra Érica Spiller. Até o nosso próximo encontro. Muito bem, Mara, parabéns. E essa relação entre mãe e filhos é muito importante, muito importante. E você é uma mãe exemplar, eu sou prova disso tudo. Bom, senta aí que agora... Espera aí, senta, senta. Ih, calma, mulher. Calma! Calma, Júlia. Ô, Júlia, você não ficou casado 17 anos? Sim. Então vamos ver se ele tá aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver pela fresta. Vou espreitar aqui. Deixa eu dar uma espreitada aqui. Por aqui não dá pra ver. Não, vai lá, Júlia, vai lá. Júlia, vai ali. Deixa eu ver, ele não vai entrar. Não, Júlia, Júlia, se você não for lá, eu não vou abrir. Se você não for lá, eu não vou abrir. Deixa eu dar uma espreitada aqui se ele já chegou. Tá, aqui não tem ninguém ainda. Eu sabia que ele não ia vir. Hã? Com certeza? Não, não, ele tá aí, não. Não tá aí. Ó, peraí, ele tá aí ou não tá aí? Tá aí. Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo. É, bunda mole. Só presta pra beber encher a cara, vagabundo. É, 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 bebum. Não, não faz isso, não. Além de bebum, biscateiro. O que que é isso? Vagabundo, biscateiro. Faz biscate, faz biscate. Três mulheres, biscateiro pra mim. Biscateiro. Não, ele não faz serviço paralelo, biscate? Não, biscate de mulher, Júlia, biscate. Ah, agora eu entendi. Biscate. Não, porque lá em Portugal, biscate é fazer um serviço extra. Né? Deixa aqui rodando pra ele ver o que ele fez, por favor. Ele tá aqui mesmo. Ó lá. Ele tá com... Ó, roda pra ele ver o que que ele fez. Roda, roda, roda a pipoca. Eu quero ver o que ele vai dizer. Deixa ele entrar, ó. Pipoca, pipoquinha. João, deixa aí. O que vai acontecer com o Alex agorinha? Vai, vai. Deixa rodando pra ele ver o que tá acontecendo. Entendeu? Ele pode entrar? Tá aí. Ó, Alex. Entra aí, Alex. Entra, vagabundo. A palhaçada que é essa aí. Eita, o Alex. Olha, a palhaçada sua. Eita, o Alex. Não, vou ficar aqui mesmo. Não tem o que. A palhaçada é essa que você tá fazendo aqui, ó. Três? Não, não. Não, não. Não, não. Então, tira. Parece que é santa. Parece que é santa, mas não tem nada de santa aí, não. Senta aí. Não, não. É o de santa de você. Senta aí, o coisão horrorosa. Você tá... Bebou. Fica longe de você. Peraí, peraí, peraí. Não quero saber de nada, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma, amor. Ó, é o seguinte. Ô, Alex, já te conta. Você não conhece isso aí, não. Você não conhece isso aí. Eu não conheço mesmo. Nem você não conhece. Você é que não vai me conhecer. Não quero nem conhecer, viu? Ô, Alex. Você é que não vai me conhecer daqui pra frente. Não vem olhar pra mim, não. Você vai chegar em casa, cara. Não quero saber de nada. Cara, acho que nem na minha casa você entra mais. Graças a Deus, já tenho pra onde ir. Pode ficar tranquilo. Ó, ótimo. Pode ficar tranquilo. Ótimo. Depois do que eu vi ali, com certeza. Não quero... Com certeza você já tá contra. Você nem olhava pra minha cara, não. Com certeza. Com certeza. Com certeza você já tá contra. Porque o que eu vi ali é da pipoquinha. Eu tô longe de você, hein. Pipoquinha. Você conheceu. Su... Vou até tirar esse óculos aqui. Tudo... Coisa, meu. Ó, terceiro óculos. Você vai quebrar isso também? Coisa horrorosa. E por que você tá comigo ainda? E por que você tá comigo ainda? Esse negócio não tá bom. Assim não. Essas agressões não tá legal. Não, essa negra não tá legal. Eu vim aqui pra ir numa festa com os amigos aí. Me desculpa, Jô, mas eu tô muito nervoso. Não tô entendendo mais nada. Mas é, cara. A festa... Pera aí, gente. Tô nervoso, João. Desculpa aí. O apresentador pode falar? Não, tá me tremendo aqui, mano. É o seguinte. Vocês querem bater o boca aí, vocês batem o boca. Então, fala pra ele. Então, presta atenção que eu tô falando também. Então, fala. Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês dois, mas me respeita pelo menos. Pelo amor de Deus. Mas fala. Se você ficar brigando aí, pô, pelo amor de Deus. É o seguinte. Ô, 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 Alex, a produção falou pra você que você foi seguido pelo detetive? Não falou. Não falou. Coloquei mesmo. Então, você entrou. Você assinou um documento pra entrar aqui? Assinei. Direito de imagem? Assinei. Isso é muito importante. Então, eu vou te dizer. Já que a produção não te falou, eu vou te dizer. Deixa eu falar com ele agora. A tua esposa que tá aqui pediu. Isso. Isso. A tua esposa que tá aqui. Mal educada. Espera aí o rapaz falar. A tua esposa que tá aqui. Ridículo. A tua esposa. É a última vez que eu vou falar, hein. Por favor. Eu respeito, as pessoas me respeitam. Por gentileza. A tua esposa que tá aqui. Pediu pro detetive do programa te seguir. Porque ela tava desconfiada de você. Aí você tava com a senhora, foi num registro de cartório. Depois passou. Agora, a última cena que nós estamos vendo aqui é você dando pipoca pra essa mulher dentro do cinema. Solta a imagem. Tá. Final da imagem. Solta aí. E aí? Não era você não, né? Isso é traição pra você? Era só. Espera aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Oi? O que que tá acontecendo? Quem são essas mulheres e o que que você tá fazendo? Você disse que você não tá traindo. Então, o que que tá acontecendo? Que mulheres no caso? Eu tô vendo uma mulher aí. Essa aí é uma amiga. Uma outra mulher entrando num cartório. Que era? Nossa, que palhaçada que você fez. É você que fez a palhaçada. Quem é a mulher do cartório? Quem é a mulher do cartório? Você. Ela é uma amiga minha, do Haiti. Do Haiti? É, eu vou casar com ela pra ela poder ter uma... Uma... Ficar aqui no Brasil. Ter a... Cidadania? É isso. Cidadania. Jura? Eu ia falar isso pra você. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô até nervoso. Eu ia falar isso pra você. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho... Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Não tem esse direito. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Porque isso aí pra mim não é uma coisa correta. E por que que você não me falou? Correta. Hã? Eu ia te falar. Não é correto isso. Por quê? Sirva de exemplo. Isso não é correto. Então, o meu programa e eu não endossamos isso que ele tá falando. Não endossamos. Não endossamos. Não é correto. Eu espero. Não é correto. Eu espero. Não é correto. Vocês vão ter que conversar muito. Decidam a vida de você. Não tem nada a ver. Eu não quero mais você na minha casa. Não me metam em briga de marido e mulher. Vão com Deus. Brasil, até amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau. João Cléder. Cléder.